Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cisbrasil, bem pertinho da rodoviária. O candidato a prefeito Silvio Rafaelio obteve, através de decisão liminar na Justiça Eleitoral, a determinação para retirada de vídeos, atacando atos praticados pelo candidato enquanto prefeito de Tapes. Os vídeos foram postados no Facebook pelo advogado José Batista Silveira Pereira. A Justiça fixou multa diária de R$ 2 mil em caso de descumprimento da ordem judicial. Conforme decisão, a juíza eleitoral, doutora Débora Vissoni, considerou que as postagens possuem caráter de ataque ao candidato, o que poderia influir no resultado do pleito. Se a liminar for confirmada por sentença, o representado poderá ainda ter que pagar multa. Procurado por nossa equipe, o advogado José Batista não quis se manifestar sobre o assunto. Procurado por nossa equipe, o advogado José Batista,